Vale a pena sonhar Você sempre lutou Fielmente se comportou Sempre foi em busca Com objetivos a alcançar Chamado por Deus para navegar No mar de conquista De repente uma decepção Feriu tanto seu coração Traumar um erro cometido Percebeu que a cada passo Teu sonho tornou-se em pedaços Chora pra vida sem sentido Na aparência tenta disfarçar Mas a alma está a gritar Por alguém teu sonho foi roubado Tua companhia agora são espinhos Que diferem ao longo deste caminho Quando olhas atrás E relembra o passado Eu te entendo pois também passei Estas lágrimas também chorei Experiência mal vivida Através desse louvor Eu ministro com amor Eu ministro com amor Uma benção E Deus que Deus O que Deus faz pra você Porque é sonhando que a realidade Vai apenas sonhar Esquecendo todos os traumas e suas decepções Se pra você o sonho está perdido Pra Deus é apenas tesouro escondido E no tempo certo a ti será entregue Como joia de valor Vale a pena sonhar Pra conquistar o querer do coração Pague o preço que custar Pois o futuro há de revelar Que a recompensa é de quem sonhou Sendo o livro das mais lindas histórias A Bíblia é marcada por grandes vitórias Homens e mulheres que sempre sonharam José foi perseguido Mais tarde os seus inimigos Pra governador lhe coroaram Jacó era errante Mas tinha um segredo Ser perseverante Pelos seus sonhos Tudo arriscou Caleb não era considerado Mas por ter coragem por Deus foi honrado Quando Cana pra o seu povo conquistou Paulo sofreu Paulo sofreu muito por amor Mas seu sonho o realizou Alcançando a muitos com os seus ensinos Rute Incentiva-nos ainda mais Pra salvar a alma Ela não volta atrás Honrar a Deus Foi seu sonho mais lindo Oh, como é bom sonhar Sonhe Mesmo sendo perseguido Sonhe Em alcançar vidas pra Cristo Sonhe Mesmo sentindo-se fracassado Sonhe Ainda que não sejas considerado Sonhe Com tua felicidade Ela existe de verdade Basta por ela Mudar Vale a pena sonhar Pela tua felicidade Tudo tens que enfrentar Se o impossível está à sua frente Deus lhe ensina e você aprende Que pra ser feliz Tens que este impossível desafiar Vale a pena sonhar O maior segredo da vida É aprender É aprender A esperar Amando os sonhos Tua é pera Sabendo que quem espera Alcança Sonhe pra Realizar Vale a pena R$ 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 Ah, 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 ah